Olá pessoal, eu sou o Alessandro Ramos e no vídeo de hoje vou mostrar pra você a esteira da marca Dream, o modelo DR1620. É uma esteira que está na faixa de R$ 1.500, ela tem basicamente poucas funções, porém é uma esteira que vai te proporcionar uma melhor qualidade de vida. Lembrando que com a esteira ela te proporciona você fazer seus exercícios a qualquer horário e o melhor, dentro da sua casa. Então vamos lá para os detalhes. Está mostrando todos os detalhes, características, funções, como liga, como desliga a esteira da marca Dream. A Dream é uma empresa brasileira e essa esteira ela tem 6 meses de garantia. Então vamos lá, área de caminhada, ela tem 1 metro por 33 centímetros de largura. Ela tem essa função, essa peça na parte de trás para você ajustar a inclinação da esteira. São 3 posições, quanto mais você deixar inclinado, mais o exercício vai ficar mais pesado. Vale lembrar que essa esteira te proporciona fazer caminhadas e corridas leves de 1 até 9 quilômetros. Então é uma esteira mais simples, não é para uso profissional. Aqui tem um alerta, a cada 8 horas de uso é necessário fazer a lubrificação entre a plataforma e a esteira. Então você tem que comprar o silicone líquido e tem que jogar aqui, inclusive até já comprei. Então a cada 8 horas de uso tem que fazer essa lubrificação. Então gente, é o seguinte, quando eu faço os vídeos eu sempre dou a minha opinião, eu não maquio o problema. E eu comprei essa esteira tem 7 dias que ela chegou na minha casa, porém tem apenas 5 dias de uso. E já apresentou o problema nessa chave liga e desliga. Então eu vou estar mostrando aqui o painel e vou estar explicando para vocês. Aquela chave, pessoal, é utilizada para desligar esse painelzinho aqui, para ficar apagado e também para zerar os dados do último exercício. Então o que eu tenho que fazer agora? Ó, as motos. O que eu tenho que fazer para zerar os dados? Eu venho aqui e desligo da tomada. Aí com 5 segundos mais ou menos ela vai desligar. Essa esteira, gente, um gasto de mais ou menos a cada 2 horas e meia de uso, ela gasta em torno de 1 kW de energia. 1 kW aqui na Bahia é em torno de R$0,90. Então a cada 2 horas e meia de uso, ela gasta em torno de R$0,90 de energia. Então é um custo relativamente baixo. Então eu conectei aqui na tomada, é um esteira bivolt, está aqui o painelzinho, aqui tem 3 botões. Diminui, aumenta e aqui o botão para você ver as funções. Tem função de km por hora, calorias, distância percorrida, velocidade. Para ligar a esteira, independente daquela chave lá estar funcionando ou não, é igual, ela está ligada direto. Eu não estou conseguindo desligar. Você vai pegar essa chave, vai para ligar, coloca a chave aqui no meio, que ela é um imã. Colocou, acendeu a luzinha. Pronto, essa é uma chave de segurança. No caso de uma emergência, você precisar parar a esteira, simplesmente tira, puxa isso aqui. Ou então, no caso de criança, deixa guardadinho para não correr o risco de a criança fazer exercício e acabar machucando com a esteira. Tem a parte para medir a pulsação, que é esse cabinho que está conectado. Você vai colocar no seu dedo indicador, está aqui. E para iniciar o exercício, para ligar, perceba que ali está em zero. É só você vir nesse botãozinho e apertar. Aí ele já vai. Na verdade, ali seria aqui, gente, olha. Mas de qualquer forma, já foi. Aqui é a parte que vai marcar os quilômetros por hora. Lá o quilômetro seria a distância percorrida. Então, aqui é quilômetro por hora. Lá vai até nove. Mas eu não vou botar nove não, que eu estou segurando aqui, senão daqui a pouco eu caio. E aí não vai dar certo. Olha lá, já está cinco. Se eu quiser desligar, meu Deus do céu, o trem arrochou aqui, puxa a chave. Automaticamente, ela vai desligar. Parou. Então, vamos religar novamente. Lembrando que para religar, o ideal é estar aqui em quilômetro por hora. Aí você só vem aqui, coloca a chave, colocou. E aí aperta. Aqui ele vai iniciar com um. Está vendo? Aí ele vai até nove quilômetros. Você aperta novamente. Esse é o tempo. Já tem 43 segundos de exercício. Aqui são as calorias. Aqui é a minha pulsação, 77. Aqui é os quilômetros, 0,3 quilômetros. E tem a opção scan também, que ele vai ficar mostrando. Vale lembrar também que já tem uma função, aqui um exercício pré-determinado. Você vai colocar e ele é automático. Mas eu prefiro, eu mesmo, controlar meu ritmo. Então, vem aqui em quilômetros por hora. Aqui está um. Aí eu vou até, eu costumo ir em cinco. Aí na medida do tempo eu vou aumentando ou diminuindo. Então, está aí, gente, o vídeo da esteira. Gostei bastante, porém tem esse detalhe aí dessa chave. Então, infelizmente, espero que ela fique ligada direto. Porque se ela desligar direto, aí não tem como mais usar a esteira. Inclusive, vou até estar ligando para a assistência para eu ver essa situação. Já deixando alerta, porque depois dá problema aí. E é um investimento alto para a gente ficar no prejuízo. Então, valeu, gente. Deus abençoe a todos. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal.